Olá pessoal, aqui quem fala é o Marques, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, deixem aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre dicas de como se faz a limpeza da bike de forma segura, eficiente e ainda o principal em ambientes pequenos, que é o meu caso. Então, muitos usuários se perguntam a questão da limpeza, aonde eu devo fazer, que produto posso usar, sem que me suje tanto. Então eu coloquei minha bike aqui no suporte que eu tenho de bicicleta, para fazer a apresentação para vocês, e explicar os itens que podem ser usados de forma segura e eficiente, sem que você tenha dores de cabeça. A primeira coisa principal a ser colocada é que sempre colocar um lugar que tenha um bom alejamento de ar, para não ficar o cheiro do produto químico, ou posteriormente sujar um local que não deveria, no caso, como está a cartete ou similar. E também um local que você possa ficar tranquilo, porque exige um pouco de espaço, mas também exige que não haja nada que te atrapalhe. Então aqui no caso, o primeiro item que você pode considerar nesse caso vai ser um balde, ou uma bandeja como esse exemplo aqui, que a bandeja seja menor do que o diâmetro da roda. Por quê? Porque ela vai ficar suspensa sobre a roda, a roda fica suspensa, você vai conseguir fazer a lavargem da relação, no caso da relação traseira, o cassete, a corrente e o câmbio traseiro, e a água quando for descer, quando for retirada, lavada, sabão ou lubrificante, vai descer tudo para esse balde para poder ser lavado de forma eficiente. Então, feito isso, o produto que eu vou recomendar aqui sempre são produtos apropriados para este fim. Então, eu vou pegar um exemplo, que seria aqui um exemplo de desengraxante de uso da Mucov, aplicação direta no produto, rápida limpeza, sem muito trabalho. Porém, poxa Marx, eu queria utilizar o processo mais tradicional. Pode? Claro, você pode usar, por exemplo, limão e detergente neutro, você pode usar outros limpadores cítricos como o CIFI, que utilizam. Funciona? Funciona. Só que existem riscos. Esses tipos de limpadores biodegradáveis naturais, eles podem, se caso não for devidamente protegido, o sistema de freio a disco pode ser atingido. E com isso, esse respingo pode afetar a sua frenagem. Então, tenha o cuidado na hora de fazer esse processo, que faça a cobertura do sistema de disco de forma segura. Esse caso que eu estou falando do suporte é para aquele usuário que não quer desmontar a bike, não quer tirar a roda, não quer tirar o cassete, essas coisas todas. Agora, caso o usuário queira desmontar, ah, quero tirar a roda, eu quero fazer a limpeza completa, basta colocar a bike na última marcha, no pé de vela e na coroa traseira, e fazer a remoção segura. E você pode limpar com o seu limpador de preferência. Se não, deixa na posição, nas últimas posições, faça a limpeza total do cassete e do pé de vela, e assim você vai ter máximo aproveitamento de toda a limpeza. Os itens que você pode usar para limpar sem agredir o seu conjunto são escovas de dente, escovas de lavagem de roupa, aquelas escovas tradicionais que a gente pode usar também, que tem as cerdas mais abrasivas e elas limpam bem o material, deixando brilhante ou até mesmo sem nenhum tipo de resíduo de graxa. Pode usar também escovas recomendadas, vamos pôr a Mucofi, tem esse kit da caixa que está aqui em cima, ela tem um conjunto de escovas, que é para tirar o pó, limpar a corrente e tirar a limpeza do cassete de forma agressiva. E também aí você vai poder fazer a limpeza de forma, com a água, você pega um balde adicional, vai desperjando a água na corrente, no cassete, posteriormente não está de vela. Não coloca a roda sob submersão, você pode perder o cubo, mas sempre lave deste modo, para que na água não caia dentro dos rolamentos e afete o funcionamento dos cubos. Isso também tem que estar muito atento, para você não ter nenhum susto posteriormente. Feito a limpeza principal da relação, vemos a limpeza dos discos, que também requer cuidado. Quais são os métodos alternativos? Método 1, que aí já fica por conta e risco do usuário. Método 1, limpeza com detergente neutro, esponja limpa e nova no lado macio. Então você pode usar este método, ele vai limpar. Método 2, álcool isopropílico, também funciona. Que pode ser bem mais eficiente do que a própria esponja, né? E você vai passar com algum pano, papel, ou um pano limpo, novo, né? Para poder justamente tirar toda a gordura que tiver no disco ou qualquer sujeira. Ou o método 3, que já é o recomendado por mim, e aí fica por uma questão de investimento do produto. Entra-se justamente o Mucoff Disque Break, que eu já falei aqui no canal sobre ele. Já vi vídeos dele funcionando também, que é nada mais, nada menos do que um limpador de discos. Então ele foi projetado para a limpeza total do seu rotor de freio, seja qual ele for, além do mais as pastilhas de freio. Então você vai aumentar a sua vida útil das suas pastilhas, você vai aumentar a vida útil do seu disco usando um produto projetado para este fim. E o último, que eu não posso me esquecer, que é o mais interessante para quem tem bicicleta de mountain bike, que é a maioria no mercado. Você tem aquela questão da suspensão. Poxa, e a suspensão? Tem que fazer limpeza? Deve. Então todo pedal que você fizer, limpe as canelas do crawl de baixo para cima, retirando qualquer sujeira que tiver lá. E aplique o silicone shine, que é um protetor em silicone que reduz o problema de sujeira na suspensão. Principalmente para quem faz uso urbano. Porque a poluição infelizmente acaba criando moléculas de pó que vão se acumulando com o óleo da suspensão, ou com as hastes, e vai causando sujeira. E essas sujeiras vão entrando por baixo dos retentores da suspensão e vai desgastando o produto com o tempo. Claro, isso é um processo normal de utilização, mas usando o protetor apropriado para isso, você reduz o problema consideravelmente. Claro que isso não isenta a visita no seu profissional mecânico, isso não isenta uma revisão completa na bicicleta. Se você não sente confiança em fazer isso daqui, não faça. Leve para um profissional do assunto, numa loja de confiança, que você tenha, Olha, Zezinho, faz a limpeza para mim. Pronto. E assim você vai ter a sua bike sempre limpa, com a sua relação sempre durável. Agora, se você tem a disposição de poder limpar em casa e reduzir os custos, faça o investimento na caixa de ferramenta, que é uma boa opção, né? E você vai poder fazer a limpeza em casa. Mas como eu friso aqui mais uma vez, esse processo de limpeza em casa não isenta a visita no seu profissional mecânico, tá? Então, aqui foi mais um caráter de dica, porque tinha consumidor que ficava com medo de fazer a limpeza em casa. Poxa, eu queria tirar uma rojeirinha básica. Eu cheguei da trilha, joguei só uma água, mas não lavei completamente. Eu não quero gastar com o mecânico agora. Então, eu fiz esse vídeo mais para ajudar vocês. Então, qualquer dúvida que tiver ou tiver interesse nos produtos apresentados, que é a Ultimate Care Damocoff, que é uma mala de limpeza completa, e o limpador de disco, o desengraxante ou o protetor, eu vou estar à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.